Fala aí, seres humanos! Eu estou aqui com mais um vídeo, dessa vez para trocar uma ideia com vocês sobre o Black Desert. Não vai ser um guia como eu tenho feito nas últimas semanas, eu vou explicar porquê. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva aqui embaixo para acompanhar os vídeos de Black Desert e vários outros MMOs que eu posto semanalmente. Já senta o dedo nesse like para não correr o risco de esquecer depois, porque ajuda os vídeos e o canal demais. E vamos nessa! O primeiro motivo de eu não estar gravando um guia nesse vídeo é que eu estou dedicando todo o tempo que eu tenho disponível hoje no Black Desert, que não é tanto tempo assim, a pegar o level 56 logo para pegar a minha Awakening e melhorar um pouco o meu desempenho, porque eu tenho certeza que o meu dano vai melhorar um pouco depois disso. Eu já estou em 90% no momento em que eu estou gravando esse vídeo, então não deve demorar muito. A próxima vez que eu logar no Black Desert, provavelmente eu vou pegar o level 56 e vai dar para me dedicar a outras coisas no momento, porque eu estou bem focado nisso. E nesse tempo eu tenho conhecido pessoas, né? Estou pensando em entrar numa guild aí, que depois eu vou mencionar para vocês qual é. E nessas quebradas aí eu conheci esse brother que está aparecendo no vídeo para vocês aí, que é o Abu Azrael. O cara já está no level 60, com 7 full boys, está brabo daquele jeito. Ele está começando um canal agora no YouTube, focado por enquanto em Black Desert e na classe dele. Tem falado lá sobre os melhores spots, né? De forma mais detalhada para pessoas que estão no level mais alto e mais especificamente também sobre a classe dele. Vou deixar o link do canal dele na descrição, então se você curte o conteúdo de Black Desert, dá uma olhadinha lá, dá uma força para o cara que está começando agora, que vocês sabem que aqui no YouTube é foda, né? E também estou apresentando ele aqui no vídeo porque a gente certamente vai gravar alguma coisa junto, mais para frente. Eu não sei exatamente o que ainda, né? Eu também estou conhecendo esse conteúdo que o Black Desert tem para saber o que dá para a gente fazer junto e gravar, mas é muito certo que a gente vai fazer alguma coisa junto aqui no canal, ou no canal dele também, isso aí vai rolar com certeza. Essa semana o Hell e o Luca, que vocês já devem conhecer de outros vídeos aí da Ghost, né? Na época do Tera, que também estão jogando Black Desert agora, a gente deu um rolê lá na Ilha dos Piratas, né? Porque vocês estão ligados que eu estou fabricando barco igual o Tzill, né, cara? Então, barco é comigo mesmo, tinha já um prontinho, a gente foi dar um rolê lá, dar uma explorada. O Hell é o que estava mais avançado da gente, agora eu não sei como é que ele está, porque os dois estão frenéticos, né? Estão muito mais acelerados do que eu, então esses caras devem estar mais bolados, mais prontos para aquela ilha lá. Porque no momento que a gente foi, meio que nenhum de nós estava meio que pronto para estar lá, a gente mais apanhou do que qualquer coisa. Mas foi maneiro dar uma exploradinha, a gente já tinha dado um passeio lá, mas nem tínhamos achado a Ilha dos Piratas mesmo em si, né? Mas agora já deu para a gente se localizar bem. Maneiro que antes da gente entrar no barco para ir para a ilha, o Hell achou um boss, né, no meio do mapa lá, e a gente foi atrás desse boss. E a gente começou a bater nele, né, porque o dano dele era alto, mas meio que estava dando para trocar ideia de boa com ele, então a gente estava tampando na porrada. Acho que a gente deve ter ficado uns 20 ou 30 minutos batendo nesse bicho aí, só que eu tinha esquecido minhas potes de MP, né, porque eu estava indo a caminho do barco e não estava nem preocupado com isso. E aí eu acabei não conseguindo bater quase porra nenhuma, tinha que ficar esperando o MP voltar. Aí teve um momento que eu decidi, ah, porra, está demorando muito, vou lá comprar umas potes de MP, porque senão vai ser foda bater nesse bicho aqui. E aí no caminho o Luca deu a ideia de procurar no Google, né, em algum lugar, alguma referência para ver qual era o tamanho do HP desse bicho, né, quanto tempo a galera demorava para matar ele para a gente ver qual era. Aí eu entrei na porra do YouTube, digitei o nome do bicho, que era Mutant Troll, né, e achei um vídeo lá de uns caras matando ele. Diz aqui, brother, quando eu abri o vídeo, tinha umas 40 cabeças, umas 30 cabeças para matar o bicho e os caras ficaram porra de uns 30, 40 minutos batendo no bicho para matar o cara. Falei, porra, maluco. Tava nós três lá só, full bosta lá tentando matar o bicho, puta que pariu, a gente ia ficar porra de duas semanas lá matando aquela porra. E o foda é que eu li nos comentários lá um cara perguntando qual era o drop do bicho e os caras dizem que ele não dropa porra nenhuma, achei mó fiar isso aí, 30 negros, 40 negros que tem que ficar 40 minutos para matar um bicho e ele não dropa porra nenhuma. Eu não sei, vocês conhecem aí, comentem se mudou alguma coisa, se dropa alguma merda ou se esse bicho é só inútil mesmo para você gastar seu tempo. Enfim, de qualquer forma, aquela aventura super noob do dia, né. Teve algumas pessoas comentando também nos vídeos recentes aqui do canal do Black Dust e eu li também em algumas comunidades sobre o endgame do jogo ser um pouco enjoativo, né. Tinha uma galera que falou que estava cansada de jogar porque no final do endgame é só grindar, grindar, grindar e grindar. E não deixa de ser uma verdade, né, todas as fontes que eu vi falando sobre as melhores formas de farmar no jogo dizem que a forma mais rápida é o grind, né. Apesar de ser a mais chata e mais cansativa, é a forma mais rápida de você fazer dinheiro inevitavelmente dentro de todas as opções que você tem no jogo, grindar vai te dar um retorno mais rápido. E aqui eu só posso falar por mim, né, cara, e até onde eu fui porque eu também não sei até que ponto eu vou enjoar também desses recursos extras que o jogo fornece. Mas inevitavelmente em qualquer jogo existe um ponto onde você chega no endgame que sempre vai ter um recurso X que é o mais rápido para você farmar. E não importa o quão maneiro ele seja, né, cara, se você tiver que fazer todo dia, várias vezes no dia, ele vai ficar chato, inevitavelmente. E aí, novamente, para mim, né, cara, os recursos extras que o Black Dash oferece até então têm sido muito interessantes. Até hoje eu estou me dedicando ainda ao gathering, né, cara, só ficar farmando, e eu estou farmando só madeira para fazer os barcos, tem uma série de outras coisas envolvidas. Eu acho o sistema de gathering dele muito interessante, muito envolvente, assim, cara, a imersão é muito maneira, eu tenho curtido, né. E ainda tem a parada da pesca, ainda tem a parada da caça que eu quero muito fazer. O bagulho de caçar as baleias, que eu já vi que vai ter criaturas marinhas depois para fazer a caça. Então, essas profissões, assim, ao redor do Black Dash, para mim, são bem interessantes, assim, cara. Eu curto bastante, quero dedicar um bom tempo também à parada dos cavalos, assim, em termos gerais. Tem muita coisa para fazer com eles também. Tem muitas áreas dessas que eu quero me dedicar muito. E eu vejo que, mais para frente, depois que você evolui bastante nessas áreas, dá para fazer uma graninha. Não vai dar para você fazer a mesma grana nem tão rápido quanto você faria grindando, obviamente. Porque, novamente, grindar com todas as opiniões formadas até hoje é a forma mais rápida de você fazer grana. Enfim, novamente, uma opinião minha até agora. Mas, se você estiver na vibe de curtir tudo que o jogo tem para oferecer, né, cara. Eu acho que deve demorar um pouco para enjoar. Eu acho até, inclusive, que dá para você regular isso, né. Pô, enjoou de uma coisa? Vai fazer outra, faz essa outra. Enjoou, faz outra. Tem um círculo muito grande de coisas para você fazer. E todas essas coisas têm um certo valor, né, cara. Não é aquela parada que, pô, você vai fazer um dinheirinho merda, assim. Dá para fazer uma grana razoável, pelo menos aparentemente, com a maioria delas. Mas isso vai ser confirmado depois, quando eu tiver realmente explorado tudo isso. Estou falando com base nos vídeos que eu já vi. Mas são todos de pessoas que já estão, pô, super elevadas no jogo, né. Super evoluídas, com levels super altos em cada categoria dessas. Sem falar em tudo que o jogo oferece com relação ao PVP, né. Que também, talvez, não resolva a sua vida como um todo, mas é mais um nicho, né. Onde você pode dedicar um tempo. E tem muita coisa para curtir nisso também. Eu devo demorar um pouco para chegar até aí. Porque fazer isso sem set não faz muito sentido, né. Vai só tomar porrada mesmo. Então, é meio que, talvez, o final, realmente, do jogo, né. O endgame dele esteja, de fato, no PVP. Nas coisas que estão relacionadas com isso. E eu quero muito chegar até lá, no tempo que tiver. E eu estou super de boa, cara. Estou curtindo todas essas paradas que o jogo tem para oferecer. Na maior tranquilidade, na maior paciência. E tem sido maneiríssimo. Quando é que eu vou enjoar de todos esses recursos, eu não sei ainda. Mas já tem, o quê? Menos de um mês que eu estou jogando esse jogo até agora. Já tem mais de 200 horas jogadas. E ainda tem coisa para um caralho para eu fazer. E eu estou super amarradão em fazer todas elas. Então, acho que deve demorar bastante ainda. Eu enjoar de todos esses recursos que ele tem para oferecer. Acho que, então, o segredo está por aí, sacou. Se você não tem problemas com o grind frenético, bom para você, cara. Porque você vai chegar nos recursos que o jogo tem para oferecer da forma mais rápida. E vai estar super de boa com isso. Se você tem problemas com o grinding frenético, eu acho que o jogo tem muita coisa para oferecer. E vale super a pena você curtir. Mas você tem que ter consciência. E estar de boa com a situação de que esses recursos extras, por assim dizer. Eles são mais lentos, né, cara. E você vai ter que dedicar mais tempo a eles para conseguir fazer uma grana razoável. Que minimamente se compare com o que você faria grindando. Então, tem que estar com as coisas no lugar, na sua cabeça. Para você não ficar viajando em algo que não vai acontecer, né. Então é isso, galera. Só uma trocação de ideia mesmo, rápida. Na semana que vem já deve ser um vídeo um pouco diferente desse. Vamos ver, porque certamente eu já vou estar com a minha Awakened na mão. Comentem aí o que vocês fazem no jogo. Vocês que estão jogando ainda ativamente. Já estão no level alto. Se vocês ficam grindando freneticamente. Se vocês dedicam tempo, ou bastante tempo, aos outros recursos. Que recursos são esses. Comentem aí o que vocês fazem no jogo, no endgame. Aí vai ser maneiro a gente compartilhar essas informações. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso. Quem puder curtir, compartilhar e assinar o canal ajuda demais. Como sempre, essa parada. Aquele abraço. E fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma